Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Após uma longa negociação, um final feliz. Marcelo Canhete assina por três anos com o São Paulo. A apresentação oficial do jogador ocorreu nesta segunda-feira. Estou muito contento de chegar a este clube tão grande como o São Paulo. E, bom, com respeito ao jogo, se isso me vai ser mais difícil ou mais fácil, eu acho que isso depende da adaptação que eu tenha e do jogo que eu encontrei no equipe. Eu acho que isso vai ser a minha condição futbolística ou não. Eu acho que, a partir disso, me dará conta de quão difícil é e quão fácil é jogar no Brasil. O meia-argentino de 21 anos pertencia ao Boca Juniors, mas estava emprestado à Universidade Católica do Chile até o final do ano. Segundo o clube paulista, o acerto com o atleta foi trabalhoso e complexo, mas coroado com êxito. Não estava ao tanto muito do que falavam São Paulo e Boca e meus representantes. Ou seja, me iam contando como era mais ou menos tudo. E, em um momento, disseram que a operação se havia caído. Mas, bom, finalmente se levantou e aqui estou, em São Paulo. Canieti comemora a chegada ao time do Morumbi e projeta conquistas. O clube, acho que é conhecido mundialmente, é um dos mais grandes da Sudamérica. Acho que tem grandes jogadores históricos que conseguem coisas importantes. E, bom, tem jogadores selecionados também, assim que, nada, estou feliz de chegar a este clube, como disse, e de compartilhar a mesma camiseta com os companheiros que tenho. Rádio Coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!